Fala time, é tudo certo com vocês? Bora falar sobre decoração masculina hoje aqui no canal? Quem acompanha o canal do Macho Moda desde sempre aí, viu que eu trouxe essa pauta, esse tema, esse ano pro canal também, né? Comecei a fazer vídeos de decoração, algumas dicas e tudo mais. E quem também acompanha o canal do Macho Moda faz tempo, viu que quando eu comprei aqui o AP, quando eu comprei o QG do Macho Moda, mais ou menos uns dois anos e meio atrás, eu mostrei todo o processo, né? Eu pegando as chaves, assinando o meu contrato, reformando, até ficar com essa cara por aqui, certo? Certo! Pois bem, agora, depois de dois anos e meio aí, é hora de mexer em alguns cantinhos pontuais aqui do QG. Por quê? Eu recebi um convite muito massa, eu recebi um convite muito bacana do pessoal da Tokstok. Vocês devem conhecer a Tokstok, né? Enfim, eles acabaram de lançar a coleção nova com várias tendências em móveis e decoração e me convidaram para visitar a loja, ver essa coleção de perto, no detalhe, e escolher um canto do QG aqui do Macho Moda para eu renovar sem reformar, tá ligado? Colocando alguns itens pontuais, eu vou renovar um canto aqui do QG sem reforma, tá ligado? Sem quebra-quebra e tudo mais. Bom, tem alguns cantinhos, alguns lugares aqui do QG que eu não terminei de decorar, tá ligado? Passou batido, passaram batido, na verdade, né? Como, por exemplo, aqui, a sala de jantar, né? Que praticamente só tem o quadro ali no Marcão, a luminar aqui mais industrial. Esse também é o canto que o Má, o Má é o editor dos vídeos do Macho Moda, quando ele vem ele trabalha aqui, tá? Até tá montado aqui pra ele, mas daqui a pouco eu vou comer, vou ter que tirar tudo isso aí. Enfim, então a sala de jantar, ó, não tá nada decorada aqui como eu queria, né? Tá tipo bem clean, nada praticamente, só o quadro ali. Mas também tem a parte que eu queria renovar aqui, que eu queria dar uma cara nova, que é o escritório aqui do Macho Moda, né? Onde eu trabalho, onde eu escrevo os conteúdos, onde eu escrevo os roteiros do Macho Moda. Isso aqui é a cara que vocês conhecem, né? Porque é cenário aqui dos vídeos do canal também. Eu coloco só esse globo aqui, ó, finalmente aqui, né? E tá feito, eu coloco uma plantinha aqui e a placa do YouTube também eu deixo por ali no fundo pra ficar com o cenário e tudo mais. Mas eu queria dar uma renovada nesse canto, até porque nem tá tão decorado assim praticamente, é só o básico que eu uso aí no dia a dia de escritório, tá ligado? De trampo. Mas, ó, a parede é totalmente branca, não tem nada aqui no QG, no escritório do Macho Moda, que seja um pouco mais minha cara, tá ligado? Então, aproveitando esse convívio da Talkstock pra conhecer a coleção e escolher algumas coisas, eu escolhi esse canto aqui, ó, do escritório pra dar uma renovada. Também vou tentar pegar algumas coisinhas aqui pra dar uma nova cara pra sala de jantar também. Vamos ver se eu consigo. Então é isso, time, tô indo nesse exato momento pra Talkstock, pra conhecer a nova coleção dos caras e renovar uma parte do QG do Macho Moda, fechou? Bora agora, vou mostrar tudo pra vocês, também agora o antes e o depois de como vai ficar aí essa renovação de ambiente, fechou? Ui! Let's go! Boa, time, acabei de chegar aqui na Talkstock pra dar uma olhada nas coisas e tudo mais. Eles lançaram uma coleção nova que tem sete tendências dentro dela. Uma que eu gostei muito, que eu me identifiquei muito, é a Dark Deco, tá ligado? Que é essa, meio que essa coleção aqui, tá ligado? Não estão todos os produtos aqui, lógico, mas esse é um ambiente dentro da loja que eles montaram com itens dessa nova coleção. E é toda na pegada preto e dourado, olha esse puff que animal, olha isso, sensacional. E pelo que eu vi, tem essas estampas de sorte, ó, tem a figa, que tem o trevo também, ó, as almofadas acompanham, ó, e a almofada acompanha o puff. Você vira, ela tem um quadriculado também, animal. E ó, tudo na pegada preto e dourado, pegada bem atual, quadros também, entre mais. Com certeza eu vou ver esse puff aqui, que eu acho animal, o do QG, como vocês já sabem, quem acompanha, né, é um preto bem simplesinho, mas esse aqui, moleque, sensacional. Então, já vi aqui algumas coisas que eu quero, a almofada também, acho que eu vou pegar, enfim, mas vamos dar um rolê agora na loja pra ver outras coisas que possam renovar o ambiente do QG do Macho Moda e dar uma nova cara ali pro meu escritório, passar de jantar, enfim, pro ambiente no geral. Ó, fechou? Bora dar um rolê agora na Fox, toque, fui! Como eu fui pra Nova York, time, no ano passado, eu gostei muito desse quadro aqui, ó, que me chamou muita atenção. É um quadro, mas eu também penso em usar ele, se eu colocasse no QG, né, nessa pegada aqui, ó, em cima de algum móvel, em cima de alguma coisa, ou de uma prateleira, enfim, gostei muito dessa pegada de quadro aqui. Tem um outro ali de Nova York também, ó, só que aí é mais comprido, né, aí teria que pendurar mesmo, ou deixar em algum canto da casa. Mas aquele ali é show de bola, sensacional. Dá pra até deixar do lado a TV, ó, como tá nessa pegada aqui, ó, nessa ideia de decoração aqui da Toque Stock. Dá pra fazer igualzinho no QG, que vai ficar bem bacana, hein? Aqueles quadros ali também são animais, gosto muito dessa pegada aqui mais mínima, tá ligado? Sem muitos elementos, neutra também, preto e branco. Ó, esse aqui é sensacional. Mas também não dá pra levar tudo, né, time? Tem que escolher bem aqui, escolher o que eu mais gostei, né, porque o QG é pequeno, também não dá pra colocar tudo lá, enfiar tudo lá. E ficar bacana. O puff, as almofadas e o quadro aí de Nova York, eu gostei demais, demais, demais. Vamos ver. Essa coleção inteira, ó, quadriculada com itens da sorte aqui, ó, do Marcelo Sommer, da Toque Stock, tá animal, ó. Olha que bacana. Tô vendo que vai ser difícil escolher, viu? Eita, já faz um tempo que eu quero mudar, que eu quero deixar o ambiente ali, a sala de jantar, uma passagem, né, pra cozinha do QG é um pouco mais livre ali. Porque a mesa que eu tenho ali é bem grande, acho que se não me engano é de 1,20 por 80, a mesa de jantar, a mesa de almoço que eu como, que eu tomo meus lanches ali, que o Má trabalha com você pra vocês também. Já faz um tempo que eu quero mudar. Aí vamos dar uma olhada aqui, ó, que tem algumas mesas menores aqui de almoço, de jantar e tudo mais, que podem ficar bacana. Inclusive, poderia mudar de cor, né, tem algumas pretas aqui, ó, que eu tô vendo que são bem legais e bem compactas. Olha que sensacional essa aqui, hein. Qual que é? 80 centímetros, ó. 80 centímetros é uma medida boa, porque é o quanto eu tenho ali no QG já, com a minha outra mesa. E olha que conjunto legal com essa cadeira também, hein. Vamos sentar, vamos sentar pra ver se é boa. Gostei, hein. Gostei, show de bola. Vou afastar aqui, ó, pra mostrar no detalhe pra vocês. Gosto muito desse trabalho aqui, de madeira e aço, né. É uma pegada industrial pra peça. Fica show de bola. Branca ou preta, time? Branca ou preta, hein. O que eu faço da minha vida agora? Acho que a preta é mais bacana, né, pra dar uma destacada ali no ambiente. Acho que eu vou ficar com a preta, hein. Acho que até com essa cadeira mesmo, ó. Com a sugestão aqui da Tokstok, ó. É isso. 80 centímetros, redonda, preta. É o que eu preciso, moleque. É o que eu preciso. Tava indo pra outro setor da loja aqui, timei. Olha que sensacional. Com a coleção nova também, ó. Bem na tendência que eu curti. Tô em preto e dourado. Olha esse ambiente que sensacional. Mostrando aqui todas as estampas, né. Tem diamante, tem entrevo, tem a figa, ferradura. Sensacional, hein. Olha esse aqui também, preto e dourado. Show demais. E aí dá pra brincar meio que nessa vibe, ó. Com as estampas, tá ligado, ó. Que combina total com o puff. Certeza. Puff e a onfada eu vou pegar. Não tem dúvida nenhuma. Eu poderia renovar minha cadeira do escritório também. A cadeira que eu uso pra trabalhar, né. Tem algumas opções bem legais aqui, ó. Na Tokstok, essa aqui é legal. Aquela ali é legal, ó. Branca. Mais séria. Tem essa aqui também. Essa é show, hein. Vamos ver. Eita. Gostoso, gostoso. Não dormiu por hoje. Olha aquela luminária ali, ó. Que legal. Vamos ver. É em preto e dourado também. Na verdade é meio cobre, né. Meio rose gold. Mas bem legal essa ideia aqui. Show demais. Tem mais algumas cadeiras aqui. Vamos ver se eu mudo a cadeira também no escritório, enfim. Será que a minha tá nova, né. Só dois anos de uso. Tá tranquila. Bora pro rolê. Vamos dar mais rolê. Ó, gosto dessa vibe de plaquinhas aqui, ó. Nesses adornos. Também até pra colocar ali na parede do escritório, tá ligado. Gosto dessa pegada aqui, ó. Pendurada, tá ligado. Esse é legal. Tem tudo a ver com o Marshall Moda, né. Bom, vou dar uma olhada também nas coisas de escritório aqui. Coisas pra colocar na mesa, tá ligado. Tipo, eu sei que tem bastante coisa da coleção nova também que eles trouxeram nessa vibe. Então vamos ver se eu acho coisas bacanas por aqui na parte de acessórios na Tokstok. Aí time, ó. Não falei que tinha na vibe aqui, ó. Coisa de acessório, coisa de cozinha também. Olha que bacana esses caderninhos aqui, ó. Uia. Tudo remetendo a coleção também, ó. De anotação, tá ligado. Mousepad, ó. Olha que sensacional. Com certeza eu vou levar, mas acho que eu vou levar esse, hein. Acho que vai combinar total. E o caderninho também é legal de levar. Só escolher a estampa aqui que eu mais gosto. Acho que o caderninho pode ser do trevo. Mas tem copo também aqui na temática, ó. Caneca. Caneca é legal também, hein. Tomar uma água, um café, um chá. Olha, sensacional. Olha que sensacional esse peso de mesa aqui, time. Bonito, né. Uia. Chique demais, moleque. Chique demais. Ó, as coisas em dourado e preto também. Vaso. E agora, hein. Também não posso sair levando tudo, né. Pra não ficar tão poluído o ambiente assim. Tem que dosar na medida certa ali e tudo mais. Difícil escolher, hein. Ó, temos plantas ali, ó. Plantas artificiais, né. Mas que dão uma vidinha ali pro ambiente. Olha que bacana. Essa pegada é legal. Isso aqui é coleção nova também, ó. Vaso dourado. Olha os cactos aqui, ó. Esse é bem legal, hein, time. Bem legal mesmo. Ó, tem algumas ideias também aqui. Mais diferentes. Em cimento, em vidro também. Dá pra ver aí. Pra encontrar a luz, né. Ó, mas pra pendurar. Mas gostei muito. Muito, muito mesmo. Dá essa ideia de cacto aqui, hein. Acho que vai ficar show de bola. Combinando com as almofadas e tudo mais. Com preto e dourado. Boa. Esse não é cacto, desculpa. Gostei desse cacto aqui, ó. Dá essa ideia aqui, ó. O cacto. Bom, boa. Eu já vi bastante coisa. Agora é hora de escolher o que que eu vou levar pra renovar o meu ambiente. Pra renovar o QG do Machu Moda. Enfim, chegou a hora difícil, né. De fazer, de cortar algumas coisas, de escolher algumas coisas. Vou dar uma pensada aqui e ver o que que eu vou levar pra fazer essa renovação do QG do Machu Moda. Fechou, time. Depois eu mostro pra vocês no detalhe. Quando chegarem as coisas, quando levar as coisas também pra lá. E quando decorar por lá o ambiente pra ver como é que ficou esse novo QG do Machu Moda renovado agora aí. Então segura. Bora, 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 bora. Pras compras. Time, a renovação do QG do Machu Moda. Pera aí, não mostra ainda não, colorau. Tá pronta, moleque. Já está pronta. Já arrumei todos os móveis. Já arrumei todas as decorações ali novas. Muito ansioso pra mostrar pra vocês, confesso. Mas antes, um pouquinho de suspense agora. Vai, rufem os tambores. Que eu vou lá na porta, entrar no AP, como eu fiz da primeira vez. Lá no primeiro vídeo, quando eu gravei, quando eu comprei aqui o QG do Machu Moda. Então, vejam só como o QG do Machu Moda era lá quando eu comprei. Depois, quando eu me reformei, né. A primeira reforma aqui do QG. E agora, como é que está? Como é que ficou? Depois dessa renovação com os móveis e os utensílios da Tokstok. O QG do Machu Moda é o QG do Machu Moda, que é o QG do Machu Moda, que é o QG do Machu Moda. A renovação do QG do Machu Moda. Olha que ambiente animal, um ambiente novo por aqui. Meu Deus do céu. E tá pronto, moleque. Tá pronto, time. Vou acender as luzes aqui. Mas antes, só um climão aqui. Como é que tá o QG do Machu Moda? Olha que animal. Olha que animal. O canto da contemplação por ali. Eita. No detalhe, todos os cantos aqui. Como é que ficou o QG do Machu Moda? Começando pelo home office, time. Que é aqui onde eu falei que eu ia renovar, né. Praticamente. Onde eu queria renovar mais. E olha só que bacana. Coloquei aquela prateleira que eu mostrei pra vocês, que eu comprei lá na Tokstok. Que eu peguei na Tokstok, tá. Aí coloquei alguns enfeites aqui em cima. Lembram do cacto que eu peguei lá na loja, ó. Show de bola. Aproveitei pra colocar alguns perfumes meus aqui, ó. Em cima da prateleira. Olha o peso de papel aqui, ó. Tá segurando meus livros. Alguns dos meus livros, né. Enfim, coloquei a plaquinha aqui pra cima também. Show de bola. A estante. Essa estante da Tokstok também. Ela não é da coleção nova, mas faz parte da coleção da Tokstok. Faz parte dos produtos da Tokstok. Eu coloquei aqui e ficaram vários nichos. Onde eu separei os meus sneakers aqui. Alguns dos meus sneakers favoritos, né. Alguns que eu deixo por aqui expostos. Olha só que animal ficou. O home office e cenário aqui do QG do Macho Moda. Dos vídeos do Macho Moda. No detalhe pra vocês aqui também alguns detalhes, ó. No detalhe, alguns detalhes é bom, né. Mas enfim, vocês entenderam. Aqui o bloquinho. Eu separei pra vocês que eu mostrei pra vocês também. A caneca. Deixei aqui em cima da mesa também, que faz parte dessa coleção nova. Combinando total. Aqui também, ó. O mousepad. Lembra que eu mostrei pra vocês também aqui, ó. Com todos os símbolos da sorte, né. Assim como ali o bloquinho. Assim como a caneca também. E olha só agora. Outro canto. Eu consegui renovar o ambiente. Eu consegui renovar três ambientes aqui do QG do Macho Moda. Olha o canto da contemplação aqui, ó. Como é que ficou, Timê? Vocês lembram, né. Que esse relógio aqui, ele ficava aqui. E aí eu coloquei agora esse quadro que ficou muito mais completo esse cantinho. Ficou muito mais harmonioso. E ficou muito mais gostoso também com essas almofadas, enfim. E com esse puff novo. Ficou tudo show de bola. Essa parte aqui do canto da contemplação aqui do QG do Macho Moda. Animal, né. Ali, eu não sei se vocês lembram, mas ficavam alguns sneakers, tá. Alguns tênis no chão. Então, eu tirei, coloquei também aqui, só pra complementar pra vocês. Coloquei aqui, joguei eles aqui na prateleira aqui, né. Na estante, desculpa, tá. Então, ficou show de bola. Olha o canto da contemplação, ó. Aqui eu vou até sentar aqui que tá muito show de bola. Ó, esse quadro da Tokstok é animal. O puff, no detalhe pra vocês, show de bola. Eu coloquei uma das almofadas ali também, ó. Conversando aqui com o puff e com a... Com o mousepad, enfim, com a coleção nova. Mas olha só que bacana que ficou, ó, show demais, né. E eu também consegui renovar com a Tokstok a sala de jantar. Vocês lembram? A mesa era bem grande, pegava mais ou menos até aqui a mesa, acho antiga, tá. Então, era bem grande, tava me incomodando. Eu ficava com pouco espaço de passagem por aqui, tá. E agora eu peguei essa mesa bem mais compacta. Essa mesa preta, fosca. As cadeiras acompanhando também. Com os pés de madeira. Olha só que canto animal, ó. Lembra do adorno também que eu peguei na Tokstok? Enfim, ficou completinho esse canto. Eu coloquei ali também uma planta, né, pra ficar show de bola, pra dar uma vida a mais pra esse ambiente também. No detalhe pra vocês, a sala de jantar nova do QG de uma chamada. Sensacional ficou isso aqui. Ficou pra mim, né, na minha opinião. Ficou muito melhor, muito mais distribuído as coisas por aqui. Eu ganhei muito mais espaço com essa nova mesa redonda aqui, ó, que é de 80 centímetros, tá. Eu tinha quatro lugares, né, antigamente ali na outra mesa, que era branca, maior, mas eu tinha quatro lugares. Agora, como vocês podem ver, eu tenho apenas três lugares. Mas eu moro sozinho aqui no QG de uma chamada. Então, praticamente sempre eu tô comendo sozinho aqui. Quando vem minha namorada, vem às vezes a gente come, mas um, dois, tranquilo. O Má também, que trabalha aqui comigo, né, editando os vídeos, ele trabalha aqui nessa mesa, vai ficar de boa pra ele também, porque ele fica sozinho na mesa. Enfim, se vier mais alguém também, se vier cinco pessoas comer aqui no QG de uma chamada, come no sofá ali. A gente põe o puff, a gente põe os bancos ali na cozinha. Não tem problema, time. Para a minha necessidade, essa mesa está show de bola. E além do que, ficou muito mais bonito do que estava. Eu tô apaixonado, apaixonado por esse canto, por essa nova sala de jantar aqui do QG de uma chamada. E é isso, time. Vocês viram como dá sim para renovar o ambiente, deixar o ambiente totalmente com outra cara, sem reformar, sem quebra-quebra, sem ter que... Muita dor de cabeça, tá ligado? Não. Só coloquei alguns quadros, algumas coisas pontuais, estantes, prateleiras. Troquei a mesa de jantar, é lógico. Mas tudo sem estresse, tudo numa boa. Queria agradecer muito ao Tokstok pela parceria aqui no vídeo de hoje, né? Nessa renovação do QG de uma chamada, obrigado mesmo de coração. O que vocês acharam também dos novos ambientes aqui do QG de uma chamada? Comentem por aqui, comentem aqui embaixo. Se vocês curtiram a decoração, se vocês não curtiram, se vocês acharam bacana, se vocês não acharam bacana, comentem. O espaço de uma chamada está sempre aberto para vocês opinarem, então desçam a letra. No mais é isso, espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo de decoração aqui do canal, né? Hoje, decorando a minha casa, o meu QG aqui, o QG de uma chamada, mais especial o vídeo, né? Enfim, se vocês quiserem mais vídeos de decoração aqui numa chamada, comentem por aqui também. Deixem aquele like aqui embaixo no vídeo, que eu trago mais ideias, mais conceitos novos, enfim. Eu pesquiso e trago um conteúdo sempre bacana para vocês. Fechou, time? Até o próximo vídeo. Obrigado pela companhia. Até agora, valeu e foi. E não se esqueçam sempre de seguir as redes sociais de uma chamada aqui em cima, tá? Instagram, Facebook e Pinterest. Eu vejo vocês por lá todos os dias. E deem o play nesse vídeo que eu sempre deixo para vocês aí do lado. Conteúdo muito bacana também. E hoje de decoração, tá? Que a gente tem uma coluna agora no canal do Mate Mola sobre decoração. Então pode dar o play tranquilamente que o conteúdo está muito bacana. Vai. Pode dar o play. Estou esperando. Eu vou esperar aqui no canto da contemplação. É nóis de ver. Valeu.